Oh Sofia, não maltrate o coração do vaqueiro, mais um sucesso do poeta Marcelo Freire Há vezes a noite batiam no potão, eu não imaginava que fosse o ladrão Que ia roubar o amor da minha vida Eu não desconfiava por te amar demais, pensei que tu me amava e não era capaz De me trocar por outro, plena luz do dia Enquanto eu tava dormindo, você me traia, volta pra mim Sofia Sofia, pra onde é que tu vai com esse migia? Saiu com pressa, deixou a louça na pia A casa suja, ficou tudo pra arrumar Sofia, atende aí, me diz aonde você tá Eu vou pedir pra o moto táxi te pegar Volta pra casa pra gente fazer amor Volta Sofia, por favor É mais um do poeta, Marcelo Freire É diferente Em nome da MG, distribuidora de águas Meu parceiro Denis, o vaqueiro restaurado Eu não desconfiava por te amar demais, pensei que tu me amava e não era capaz E me droga por outro, plena luz do dia Enquanto eu tava dormindo, você me traia, volta pra mim Sofia Sofia, pra onde é que tu vai com esse migia? Saiu com pressa, deixou a louça na pia A casa suja, ficou tudo pra arrumar Sofia Sofia, atende aí, me diz aonde você tá Eu vou pedir pro moto táxi te pegar Volta pra casa pra gente fazer amor Volta Sofia, por favor Sofia, pra onde é que tu vai com esse migia? Saiu com pressa, deixou a louça na pia A casa suja, ficou tudo pra arrumar Sofia Sofia, atende aí, me diz aonde você tá Eu vou pedir pro moto táxi te pegar Volta pra casa pra gente fazer amor Volta Sofia, por favor